O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Sucar. O antes e o depois dos Morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. E hoje a cor da roupa não é ocasional, foi propositado. E o mais certo é que depois desta introdução a nossa convidada pegue e saia da sala porque de certeza que ela não vai gostar. Mas é importante começarmos aqui, sabem que eu gosto de ser sincero convosco. É importante relembrar que na altura em que ela entrou nos Morangos, eu tinha 6 anos. Estava a descobrir o mundo lá fora e precisava de certas associações na minha vida para conseguir achar uma lógica na vida. E então, durante muitos anos, esta personagem foi para mim a personagem do Benfica. Porque tinha o cabelo vermelho. Pronto, foi a associação que eu fiz na altura, tinha 6 anos. E ela continua aqui presente na sala, portanto já está melhor do que eu esperava. Temos aqui connosco a Sara, da temporada 1. Olá Patrícia, bem-vinda. Olá, tudo bem, obrigada. Desculpa esta introdução, mas tinha que ser feita. Tinha que ser feita, foi mais forte do que eu. Eu sou a causadora de torceres do Benfica. Não, foi isso que eu disse. O que eu disse foi que, durante muitos anos, associei a tua personagem ao Benfica por causa do cabelo. A minha personagem era do Benfica. Por causa do cabelo. Pronto, e escolhi vir-me de uma camisão de vermelho, exatamente. E me estás muito bem. Para fazer a unzão a isso mesmo. Patrícia, nós gostamos sempre de começar a nossa entrevista da mesma forma, com todos os convidados. Tu não vais ser exceção. Portanto, quem és tu? Quem é a Patrícia Candoso? Ui, meu Deus. Olha, a Patrícia Candoso. Aquela máxima de falar na terceira pessoa. Exato. Já estamos a falar de futebol. Ah, brincadeira. Olha, sou, acho eu, uma pessoa super descontraída. Cada vez mais. Acho que já fui muito mais, olha, nessa altura da Sara, eu era muito mais extensa, muito mais rigorosa, muito mais meticulosa. Hoje em dia já não sou assim tanto. Já sou um bocadinho mais descontraída, mais flexível. Também os tempos ajudam a que assim sejamos, não é? Porque hoje em dia, lá está, se calhar há 20 anos atrás, seria impensável haver este tipo de conteúdos e de programas e de, não é? E eu estar aqui sentada super normal num... Muito menos produzido por uma só pessoa, não é? Exatamente, exatamente, não é? Nós pensávamos sempre assim, a produção, uma entrevista, com certeza, e maquilhador, quem é o maquilhador, quem é, não sei o que é, era todo um, não vou dizer, não quero associar isto tipo a um glamour, mas havia toda uma preocupação. Era mais complicado. Que hoje em dia nós vemos assim, para quê, não é? Que desnecessário, é tudo tão mais fácil, tão mais tocato lá. Portanto, pronto, olha, sou uma pessoa muito mais descontraída, muito mais atenta a tudo o que me rodeia e super... com super vontade de fazer coisas novas, diferentes e de aprender. E acho que é assim que nós, enquanto pessoas, devemos evoluir, não é? Não é ser, às vezes, saímos da universidade e achar, ah, já sei tudo, sou o máximo. E não, não temos nada. Exatamente. Se a coisa que eu percebi depois de sair da faculdade foi exatamente isso, eu não sei nada ainda. Olha, e quando é que surge o gosto pela representação da tua vida? Olha, o gosto pela representação, eu sempre gostei da representação, não no ponto de vista, não é? Eu não queria ser atriz quando era miúda, quando tinha seis anos ou quando tinha, pronto, na minha primeira infância, não era ser atriz ou ser cantora que me motivava quando me perguntava o que é que eu queria ser. Na realidade, eu dizia, eu sempre queria ser entrevistora. Quando era miúda, eu queria ser entrevistora. E depois eu olhava para a televisão e via, sei lá, Manuela Moura Guedes a apresentar o telejornal, na altura era ela, só via RTP1, não é? E eu olhava e dizia, eu quero ser como aquela senhora, quero estar ali a dizer as notícias. Era isso que me motivava e foi isso que me motivou durante muito tempo. Quando já estava, no primeiro ano da faculdade, surgiu um casting, os castings, os chamados castings da Feira Popular, que havia há 30, 20 anos atrás. Já tínhamos aqui muita gente a falar desses castings. E houve um deles, que era a nível nacional, mas que era ali na Feira Popular, que eu fui e que era para escolher quatro personagens, dois rapazes e duas raparigas. E pronto, eu fui, fiz a minha inscrição. Na altura, a personagem era para 16 anos e eu até já tinha 19, por aí. E fiquei assim, um bocadinho, o quê? A personagem tem 16 anos? Não, já tenho 19. E a rapariga que estava lá virou-se para mim e disse, sim, mas olha, passas muito bem por 16, que é aquela coisa que quando tu tens 19 anos... Tu não queres ouvir isso. Exato, o quê? Pareço de uma criança. E o engraçado é que fui sem expectativa praticamente nenhuma, não é? E fui passando, fui passando nas fases e até que há um dia que me ligam e dizem, olha Patrícia, foste a escolhida, vais começar no dia tal, tens de vir cá a uma reunião. E pronto, a partir daí, realmente, eu comecei a perceber certas coisas. Depois, fui com aquele intuito também de perceber tudo o que me envolvia, porque na faculdade eu já tinha muito acesso ao outro lado, não é? Sabia trabalhar com câmaras, sabia o que era edição, sabia todo o outro lado que acompanha as novelas, não é? O representar nas novelas. E depois, pronto, foi aos poucos que fui, que esse bichinho foi realmente crescendo dentro de mim e enraizando. E pronto, e a partir daí depois procurei informações, procurei seguir esse caminho. Mas lá está sempre paralelamente com a comunicação, não é? Porque acho que a comunicação realmente é a base de tudo. Eu acho que é a vossa turma, exatamente. Houve até um dia alguém que me disse que a comunicação de todos os poderes, de todos os poderes que existem, supostamente, no mundo, a comunicação é aquele mais subvalorizado porque é que ele é capaz de deitar abaixo um Presidente da República. Ai, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida mesmo. Tem um poder enorme, por isso é que também é tão temida, não é? Exatamente. É desvalorizada, entre aspas, por isso mesmo, por ser tão temível, não é? Mas esse casting que estavas a falar não foi para os morangos, ou foi? Não, 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 foi para os sonhos extraídos. Exatamente. Exatamente. Como é que foi essa primeira experiência em representação? Foi, foi, sei lá, olha, foi, teve várias, para mim teve, teve vários sentimentos. Foi um bocadinho medo, não é? Porque era totalmente desconhecido e na altura não havia um furor tão grande à volta das novelas, como houve depois a partir dos morangos. Já se falava mais, já se sabia o que é que era fazer novelas, já havia um conhecimento diferente. Na altura não havia esse conhecimento. Depois, medo por, de repente, olhar e estar a ver aquelas pessoas que eu só via na televisão, que eram, tipo, inalcançáveis, percebes? De repente, era a minha mãe, era o meu pai, da ficção, não é? Era a minha avó. E, de repente, eu estava ali também, naquele meio, eu estava ali na televisão. E desse prisma foi um bocadinho assustador. Mas, ao mesmo tempo, muito intenso, muito, eu aprendi imenso, aprendi mesmo imenso naquele ano. Foram nove, dez meses de gravação e cresci. Cresci muito e isso vem-me ajudar também, vem-me ajudar a nível pessoal, vem-me ajudar a redirecionar os meus objetivos e os meus sonhos. Sem dúvida foi, assim, foi muito intenso mesmo. E foi muito engraçado porque tu, nos sonhos traídos, começaste já a contracenar com pessoas que depois virais a reencontrar novamente nos morangos. Estou-me aqui a lembrar do caso do Diogo Amaral, por exemplo? Sim, 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 sim. E isso depois ajudou quando entraste nos morangos? O facto de estares lá com alguém? Eu já conhecia muitas pessoas do elenco dos morangos. E já conhecia muita gente da equipa técnica. Que eram também, aliás, o realizador que fez os sonhos traídos, que era o Atílio Rico. Era o realizador, na altura, quando eu entrei para os morangos. Aliás, o convite para entrar nos morangos partiu muito dele e também da direção de atores e da própria TVI. Portanto, já não era... Foi realmente um reencontro engraçado, até porque nos sonhos traídos ele fazia parte mesmo do meu núcleo e depois ali nos morangos também faria parte do meu núcleo. Mas foi muito fácil. E por isso, também como o núcleo era muito jovem, essa interação e essa aceitação é muito mais rápida. Porque, na realidade, às vezes parecia... Claro que aquilo era um trabalho, mas aquilo parecia... Um campo de férias. Não sei se é que era quase. Era quase. Era tipo aquela... Quando tu vais feliz fazer um trabalho que te realiza e estás com pessoas que gostas e és jovem. Aquilo não parece um trabalho, não é? É verdade. É um bocado por aí. Ainda te pagam para isso. Uau, incrível! Eu acho que muitas vezes, mais do que as funções, é se tu tiveres a companhia certa, então, as coisas parecem... São muito mais leves. Nem custa. Nem custa a fazer. Exatamente, exatamente. Ou seja, tu não fizeste casting. Tu foste falar algo por convite que entraste nos morangos. Sim, nos morangos, sim. Foi por convite. Aliás, a série começou a ser gravada em julho, penso eu, e eu entrei em outubro, que foi o mês que começou a dar na televisão. Aliás, eu lembro-me de me ligarem a explicar o que é que era o projeto, e eu disse, não sei se é o quê, nem fazia ideia, e depois dizerem-me, olha, Patrícia, vai estrear agora esta próxima semana na televisão, vê, mais ou menos, que é para te inteirares sobre o que é. Porque não fazia ideia o que é que era, não é? Morangos com açúcar. Eu disse, é o que é uma série, morangos com açúcar, mas que não meias. Mas o que é que põe morangos com açúcar a uma série? E então foi muito engraçado, porque poderia já ter alguma ideia do que era, mas na realidade não. Quando eu entrei para gravar, foi quase ao simultâneo da emissão. E nós temos aqui o Marco Costa, exatamente, a dizer exatamente a mesma coisa, que na altura também foi meio estranho, porque sabiam que eu entrar no produto amei, mas que o produto ainda não tinha estareado, portanto nem sequer tinham muita noção. E foi, foi, lá está, nós perguntamos sempre isto às pessoas que entram amei, mas pelo que eu já percebi, no teu caso não foi bem assim. Foi difícil entrar num comboio em andamento, ou até te adaptaste bem às circunstâncias? Não, olha, eu até me adaptei bem, sabes porquê? Porque a minha personagem, quando entrou, disseram-me assim, ah, isto é uma personagem para dois, três meses, porque tu só vens a infernizar a vida à tua mãe, vens lá dos Estados Unidos, a infernizar a vida à tua mãe, agora nas férias, já não sei o que era, férias de Halloween, uma coisa qualquer, não sei. Nem me lembro. Ou do Natal, olha, não faço ideia. E pronto, vens a infernizar a vida à tua mãe, que nem sequer a conheces assim muito bem, e pronto, e depois vais à tua vida, a coisa não corre bem, e a personagem depois vai-se embora. E eu, ah, ok. Portanto, basicamente era uma participação. De repente, correu bem. E olha, fiquei um ano e meio. E como é que foi quando te apresentaram a Sara? Como é que foi a tua primeira, as tuas primeiras impressões? Foi, fiquei um bocadinho assustada, mas pensei, uau, grande desafio, porquê? Porque, para além de não ter nada a ver com aquilo que eu já tinha feito, ainda que fosse pouco, nível de representação, também não tinha nada a ver com a minha personalidade, com a minha maneira de ser. E então pensei, epá, isto é um grande desafio. E pronto, a única semelhança que havia ali, que me diziam, era porque ela era um bocadinho vilã. Tinha ali um perfil mais para ser vilã. E que era rebelde, mas pronto, eu, tudo bem. Nunca eu pensei que a rebeldia se iria também espelhar no físico. E ia lá chegar, por acaso. Era a próxima pergunta. Portanto, estás a ver, quando eu cheguei para o teste de imagem, e me disseram, pronto, olha, vamos cortar um bocadinho. Eu tinha o cabelo pela cintura. Vamos cortar um bocadinho. Foi só um bocadinho, um bocadinho. Só um bocadinho. Um, dois, dois dedinhos, mais ou menos. Pronto, vamos dar aqui umas cores, olha, achámos que vermelho, porque pronto, assim, mais rebelde, não sei o que. Ah, ok, tudo bem. Na boa. Epá, olha, foi assim, um balde de água fria, quando eu olhei para aquele cabelo, que eu só dizia, mas eu pareço um papagaio. Um papagaio com uns penachos vermelhos a saírem pela cabeça. Juro-te, não imagina. Olha, eu demorei, mas eu demorei para aí, sei lá, semanas a conseguir olhar-me no espelho, porque eu olhava, mas, 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 eu olhava para o espelho e não me reconhecia. Mas, por outro lado, foi ótimo, porque eu entrei na personagem, olha, sim, eu olhava para o espelho e eu via a personagem. Eu não me via a mim, literalmente. Demorou, demorou semanas, meses, talvez, eu, Patrícia, identificar-me com aquele look, que era o meu. E depois, e depois, quando te vias na televisão, pensavas, estou ali eu ou está ali a Sara? Olha, eu não me via na televisão. Ah, não te vias, ok, ok. Eu não tinha tempo para me ver na televisão. Ok, pois, faz sentido. E já houve várias pessoas a dizerem isso aqui. Nós não víamos, era quase humanamente impossível. Para já não havia forma de voltares para trás, como é agora. E para explicar isto à minha filha, às vezes vamos no carro, ela tem seis, fez agora seis anos, vamos no carro, ela acaba de ouvir uma música e diz assim, oh mãe, põe-me para trás. Eu, filha, não, isto é errado, eu não dá a ela. Não, põe outra vez. Eu, não dá, filha, isto é errado. E ela, sim, está bem, mas eu gosto desta música, põe outra vez. E eu, ok, como é que eu vou explicar que isto, pronto, não dá. É gerações completamente diferentes. É completamente diferente. Hoje em dia, os miúdos de hoje em dia não sabem o que é que é ter de esperar para ouvir uma música, o que é que é ter de esperar para ver uns desenhos animados. E na altura, realmente acontecia isso. Ou, por acaso, eu estava em casa, ou por acaso estávamos no estúdio e isto estava a dar. Porque a novela, penso que dava às sete da tarde, qualquer coisa assim. E nós gravávamos até às oito da noite. Ok. E depois, para além de gravarmos todos os dias, não dava o sábado e o domingo. Houve uma altura que não dava o sábado e o domingo. Sim, sim, sim. Pois, houve uma altura que dava toda a hora aí. Até em prime time, não é? No vosso caso, até em prime time. Exatamente. Seguir ao telejornal de manhã, à noite, à tarde, eram um bocadinho morangos a toda a hora. Mas, na realidade, nós víamos muito pouco. E volta e meia, sei lá, eu sabia que ia dar uma cena específica. Ou pedia aos meus pais, olha, grava aí no DVD para eu depois ver como é que está essa cena. Mas tínhamos muito pouca noção. Mas quando, ou seja, pronto, quando eu já apareci na televisão, já tinham passado uns dois ou três meses de estar a gravar, mais ou menos. Portanto, já estava um bocadinho mais ambientada àquele look. E como é que foi contracenar com... vou-te perguntar aqui vários nomes, especialmente a este... vamos começar aqui pelo geral, como é que foi contracenar com o alto do teu núcleo? Aquele mais próximo, se posso... Do meu núcleo era a Rita Salema, era a Filomena Cautela, a Benedita nem tanto. Sabes que eu não gravava muito, nem com a Benedita, nem com o João, nem com o Rodrigo Saraiva, nem com o Tiago... eu não gravava muito com eles. Eu gravava com eles quando era o ambiente escola, sabes que havia aquele átrio da escola? Sim, sim, sim. Às vezes gravava, entre aspas, com eles, ou seja, estarmos na mesma cena, mas em mesas separadas. Eles tinham o grupinho dos bons, o grupinho dos bons sentados numa mesa e eu e o Diogo Amaral sentados noutra mesa a conspirar contra o grupinho dos bons. Tanto é que, na altura, depois a personagem do Diogo foi expulsa da escola, teve ali um interregno e houve uma miúda, que é engraçado, que eu nunca mais falei com ela, mas lembro-me perfeitamente, que ela era uma das meninas que fazia figuração e, de repente, ela até começou a ter falas, porquê? Para eu não estar sozinha na mesa, punham sempre essa rapariga na minha mesa, que era a minha amiga, mas ela nem tinha personagem. Então, era muito engraçado. Mas eu não, na realidade, eu gravava muito pouco com aquele núcleo. Depois gravava muito, depois quando o Marco Costa chegou à novela, também gravava muito com o Marco Costa e, pronto, eu não era convidada para as festas. Eu acho que há uma impressão não grata. Mas como é que era a vossa relação entre todos? Olha, era como eu estava a dizer há pouco. Era quase como se... Uma viagem de finalistas. Uma viagem de finalistas. Exatamente. Exatamente. Nós estávamos sempre na Galhofa, sempre a confraternizar, cá fora, em cena. Havia... Eu acho que houve realmente cenas que funcionavam muito bem e passavam a ideia da realidade que que se passava nas universidades e nas escolas. Porque nós éramos muito... Davam-nos todos muito bem. E acho que isso realmente, essa veracidade, passava para o ecrã. Era muito fácil, não é? E com a Rita Salleva, mais concretamente, porque também era... Não era propriamente em língua juvenil, não é? Ela fazia a tua mãe, era até a diretora da escola. Sim, era a diretora da escola. Portanto, como é que foi essa relação à frente das câmaras? É melhor, à frente, não. À trás das câmaras. Mas essa dinâmica de gravação, ela procurava ajudar-te muito? Dava-te muitas dicas? Ou, por outro lado, deixava-te fazer o teu trabalho sozinha? A Rita é muito cómica, mesmo. Está-se sempre na palhaçada. É mesmo muito... E é muito acolhedora, também, nesse sentido. E, obviamente, que ajudava muito na construção da química entre as personagens. E o facto de nós termos muitas cenas a discutirmos uma com a outra, era muito engraçado, porque muitas vezes nós estávamos a ensaiar e a pensar, que horror, eu vou-te dizer isto, que horror, desculpa. Mas ela é mesmo, naturalmente, muito engraçada e muito divertida. E eu acho que isso também acabou por nos ajudar na química, que, na realidade, nem necessitava de a ver, porque nós chocavamos enquanto personagens, mas que, na realidade, ajudava a que esse choque realmente fosse mais incisivo e de não termos medo de arriscar. Mas foi uma construção muito interessante mesmo. E, ao longo das gravações, qual foi o feedback que ias recebendo? Não te pergunto dos teus colegas ou da equipa técnica, mas dos fãs. Quando te abordavam na rua, qual era o feedback que as pessoas tinham dando? As pessoas tinham medo de falar comigo na rua. Porque achavam que tu associava-te à personagem. A sério, as pessoas não se chegavam a mim. Eu sentia que as pessoas falavam de mim, mas parecia que tinham um bocadinho de receio de se aproximar. A sério, era verdade. E era um bocado esquisito. E depois eu sentia-me um bocado... Ok, vou fingir que não estou a ouvir. Vou ouvir, vou ler a boa cenária. Porque era muito estranho. Tu estás, imagina, estás num café e sentiste que na mesa ao lado... É, ela é, mas ela é muito má. Ai, o que ela faz à mãe. Ai, não sei o quê. Porque, na altura, lá está, não havia redes sociais, não havia nada em que as pessoas se pudessem basear naquilo que tu realmente eras. Eu, durante anos, a fio, fui Sara, 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 Sara. Eu não sei... Ninguém me chamava outro nome. Era Sara e ponto. Mesmo. Incolente na rua, havia onde Sara? Completamente, era Sara. A sério, mesmo. E tu olhavas ou simplesmente sou pai à segunda e disseste Ah, não, calma, então não é para mim. Não, houve uma altura que eu comecei a reagir. E às vezes era Sara para uma criança ou para outra pessoa qualquer e eu reagia. Eu dava para mim a reagir ao nome como se fosse realmente eu. Ok. Mesmo. Acontecia isso. E nunca tiveste, então, assim, grandes abordagens assim, mais estranhas na rua? Ou, por outro lado, isto pode ser boas ou más? Abordagens boas ou más? Não precisa de ser só más. Sei lá, assim... Só o facto de teres que puxar pela memória, por um lado já é bom sinal. Por um lado já é bom sinal. Sinal que também não tocou nenhuma marcada, assim, gravemente na memória. Não, assim, muito grave. Muito grave. Acho que não. Acho que não. Mas, assim, também não saía muito, sabes? Não tinha tempo. Pois. Eu não podia ir à praia. Por quê? Porque eu não podia molhar o cabelo. Porque senão o vermelho escorria. Ok. Literalmente. Portanto, imagina a piada, não é? Tipo, tirar a água, mergulhar, não é? E, de repente, fazes, assim, às pontas do cabelo. E o cabelo vai molhar e escorre saindo do cabelo. Um tubarão na água. Completamente. E até porque também não tínhamos tempo. Nós não tínhamos mesmo tempo. E depois, imagina, eu comecei a gravar em outubro de 2023. 2023, em junho de 2004, saiu aquele primeiro single da Sara, que tinha três músicas, que era o Todo o Teu Tempo, que foi o primeiro tema, cantado nos morangos, e mais dois em inglês, porque uma personagem vinha do State, ela cantava em inglês. E, de repente, a TVI quis fazer uma peça de teatro. Portanto, imagina, eu, em junho, mais ou menos, eu trabalhava de segunda a sábado, à uma da tarde. Depois, algumas vezes ia, não sei para onde, para o norte, para o Algarve, fazer showcases nas FNACs, cantar as três músicas dos morangos. À noite, tinha a peça de teatro dos morangos, não sei aonde. E depois, ao domingo à tarde, tinha mais uma FNAC ou mais uma VORTAN ou mais não sei o quê, um shopping qualquer para fazer, para vender CDs. E depois, chegava à casa domingo à noite, estudava as cenas, que eram para aí, pronto, vou só dizer, por dia, nós tínhamos para aí 30 folhas para decorar. Dia, bem. Portanto, imagina o dossiê da semana toda, vamos a ver. Portanto, era impossível. Eu nem conseguia almoçar ou jantar com os meus pais, às vezes, mesmo, eu não tive férias em 2004, nem em 2005, porque 2004 e 2005 ainda fizemos, eu depois saí da série a meio de 2005, e ainda fizemos imensos concertos, depois apareceram os desertos, depois o FF, e depois fazia concertos com os desertos, com os desertos do FF, e mais não sei quem que depois apareceu, mais a peça de teatro. Portanto, era isto, mas lá está. Agora eu penso, bem, que grande amaluquice. Mas pronto, tínhamos 20 anos, não é? E tens saudades desses tempos? É assim, tenho saudades do frenesim, mas eu acho que agora com 40, eu já não iria ter essa capacidade, nem física, nem mental, de trabalhar sete dias por semana, quase sem respirar, mesmo. E uma das coisas, esse tal frenesim dos morangos, das gravações, é algo que todos que passam aqui falam, porque é inevitável. É como a todos. E todos nós aceitámos de bom agrado. Exatamente, e é como a maior das motivações, acho que isso espetacular. Exato. Agora, mesmo assim, acho que, ainda não tivemos aqui na UFF nenhum membro dos desertos, fortei só das Just Girls, mas o facto de tu teres ainda essa componente musical, parece que dava aqui um trabalho extra, em relação a todos os outros, que... A única tarde, quase toda a gente tinha, um bocadinho de uma tarde, um bocadinho de uma manhã, durante a semana, obviamente, não era todos os dias das oito às oito da noite. Volta e meia havia uma meia-tarde, uma meia-manhã, imaginem, ah, hoje, ah, hoje só entra às onze, uhuuu, ah, hoje, se calhar essas gravações correrem em mãe e saem às cinco da tarde. O que é que me acontecia nessas meias-tadas ou nessas meias-manhãs? Ia para o estúdio do Ramon Galarza, na altura, gravar músicas para os morangos. Pois, até agora, até agora, nós já viemos para aí com quase setenta episódios, mais de setenta episódios, és a personagem com a agenda mais ocupada e mais complicada. Mas era, era mesmo muito, mesmo complicado. Acredito, acredito, e pá, e... Fica aqui o desafio FF, o mal de nos desertos, venho de cá, sei como é que era, para eu não ser a única. Isso, pá, olha, espetacular, foi, era uma multitasking incrível. E ainda hoje, passado já 21 anos da tua estreia, ainda te sinto, ainda te consideras uma privilegiada por ter sido uma das pioneiras deste produto televisivo? Olha, sinto, obviamente, e lá está. Eu acho que todos os que participaram naquela primeira temporada, nesta série tão inovadora para a altura, não é? Acho que todos nós somos privilegiados e todos estávamos no mesmo barco. tanto equipa técnica, como todos os atores, como a própria TVI, a produção, estávamos todos expectantes e fomos sendo surpreendidos à medida que as pessoas foram respondendo positivamente e demasiado positivamente a tudo o que estava a acontecer. E, obviamente, que quem veio depois, na segunda temporada, na terceira, na quarta, por aí fora, também foi surpreendido por este fenómeno, mas já tinha, obviamente, já sabia que era suposto acontecer isto, as reações das pessoas eram estas, e já tinham essa bagagem que quem foi, que quem iniciou, não é? Acabou por ficar muito mais surpreendido do que as gerações seguintes, não é? E como é que tu lidaste com essas novidades todas à medida que ias gravando? Eu lembro-me de falarmos aqui com o Marco, e o Marco a dizer que começava a ser surreal, porque, do nada, começava a aparecer em prime time, depois em autocarros, depois em outdoors, depois não sei o quê. Como é que foi para ti a lidares com esse crescimento todo de visibilidade que a tua personagem e a tua série iam tendo com o passar do tempo? Olha, nós tínhamos noção do fenómeno, tínhamos, tínhamos noção porque chegavam centenas, centenas de cartas ao estúdio e à TVI para nós, enquanto personagens, boas e más, sério, centenas. Eu, às vezes, levava, tipo, pilhas de cartas por semana. E lias? Lia, por acaso, lia. Lia e achava engraçado, não tinha tempo para responder. Hoje em dia, obviamente, que é tudo muito mais fácil com as redes sociais, não é? E presentes, também recebíamos presentes, ursinhos, mandavam-nos presentes. Nós tínhamos noção do fenómeno, nós tínhamos noção que as pessoas gostavam. Mas, por exemplo, o elenco que fez a peça-teatro, teve noção ali pura e dura e foi muito assustador porque as pessoas queriam, os bilhetes, assim que lançavam a data, passaram cinco minutos já não houve bilhetes. E depois, às vezes, tentavam abrir uma segunda sessão, só que depois, às vezes, não dava porque nós, no dia a seguir, já tínhamos que estar num outro sítio para fazer peça-teatro. E houve uma localidade, que eu já nem me lembro onde foi, não sei se foi na Nazaré, não me lembro, mas foi por ali, por aquela zona, que queriam invadir o teatro, porque não havia bilhetes. E depois, porque nós não pudemos ficar, no fim, a dar autógrafos, quase que abalroavam a nossa carrinha. Nós, a tentar sair na carrinha, e nós íamos assim, a carrinha a fazer assim, e a baterem nos vidros, foi assim, assustador. Acho que foi a primeira vez que nós pensámos, bem, o que é isto? Tipo, mas parecia tipo os Beatles, literalmente. E nós, o que é que se está a passar? Houve uma vez num restaurante, fecharam o restaurante para nós jantarmos, ou seja, nós tínhamos jantar às 6, 7 da tarde, pronto, e o restaurante abria depois, portanto, provavelmente até estava fechado nessa altura, para nós jantarmos, para irmos fazer peças, isso até acho que foi de Vila Real de Santo António, que, de repente, as pessoas começavam a passar na rua, e olharam para os vidros, e viram que éramos nós. Bem, começa a chegar imensa gente, o senhor bem fechou as cortinas, não é? Mas, de repente, começam a bater nos vidros, olha, eu só me lembro do senhor, por amor de Deus, despachem-se a jantar para irem embora, que ainda me partem os vidros. Porque queriam entrar dentro do restaurante para ir ter connosco. E acho que foi só aí, nessa altura, que nós realmente sentimos a euforia das pessoas, mesmo. E esse furor todo, já na última entrevista fiz esta pergunta. este furor todo, se vocês estivessem agora a começar a gravar os vossos morangos, seria igual? Como assim? Agora, nesta altura, cada vez é especial. Em 2023. Em 2024. Nós estamos a gravar isso em 2024. Portanto, se os morangos com açúcar, os teus morangos, em vez de terem sido gravados em 2003, tivessem sido gravados 20 anos depois, havia esse franzinho todo, esse furor todo que, por parte dos fãs? Eu acho que, da forma como houve, eu acho que não. Porquê? Porque, hoje em dia, já há um acesso muito mais alargado às pessoas do que havia na altura. Hoje em dia, tu facilmente cruzas com alguém que passa na televisão e tens um comportamento super normal, porque é normal, provavelmente até 5 minutos atrás estiveste no Instagram e de repente, ah, olha que engraçado, ainda agora estava aqui a ver o story da Patrícia a dizer que eu não sei aonde, olha, está ali, olha, por acaso o story é de hoje, porque ela está com a mesma roupa. É uma coisa, tipo, normal. E acho que essa normalidade acalma um bocadinho o furor, não é? Acho que quando as coisas são um bocadinho inacessíveis e fora do comum e do normal, há muito mais furor. E, hoje em dia, torna-se difícil conseguir criar esse furor à volta dos produtos, não é? Digamos assim. Se calhar nós continuamos a sentir isso por algumas figuras internacionais que criam aquela imagem toda à volta delas. Mas acho que talvez não fosse, poderia obviamente ter sucesso, mas o furor e o fernizinho que houve à volta dos fãs, acho que não seria... Igual. Não seria igual. Tão expansivo. Sim, tão expansivo, exato. Em relação ao teu personagem, mudavas alguma coisa na forma como ela se desenrolou? Gostavas de ter dado algum tipo de história diferente à Sara? Se fosses tu a decidir, claro. Não sei. Eu acho que... Eu acho que... Talvez... Talvez batalhasse um bocadinho mais para... Ou seja, talvez explorasse um bocadinho mais o lado musical dela enquanto personagem, mais até por causa da imagem dela, do que propriamente a história em si. Mas obviamente que percebo que ali também tinha que haver um bocadinho de história, não é? Sim. E na realidade, na altura, sinto-me super privilegiada porque conheci imensos cantores internacionais que na altura depois vieram à série. Um grupo que na altura era muito mediático, agora acho que já nem existe, terminaram com o grupo há uns anos atrás. E que eu tive a oportunidade de cantar com eles na aula magna, que foi, assim, surreal. E depois ir com eles ao Superbox Super Rock 2004. E nesse sentido, nesse sentido, sinto-me, assim, super privilegiada porque nunca na vida pensei em estar ali no mesmo palco que grandes artistas internacionais, Sugar Babes. Wow! Assim, uma coisa... Foi muito extraordinário, nesse sentido. Eu tinha esta pergunta mais para a frente, mas acho que se enquadra agora. Com o teu talento para o canto e tendo os morangos no açúcar tido temporadas mais musicais, uns anos mais tarde, ficaste com pena de não ter participado numa temporada com essa vertente mais performativa do que a tua? É assim, eu acho que também dependeria do enquadramento. Porque eu não acho que faria sentido, uns anos mais tarde, eu voltar, como se nunca tivesse participado nos morangos, como eu acho que aconteceu com alguns atores, que tiveram personagens mais pequenas na primeira e segunda temporada, ou terceira dos morangos, e depois mais tarde apareceram, e eram outras personagens completamente diferentes. Eu isso já acho um bocadinho de contrassenso. Ou eu voltaria, e sim, talvez fizesse sentido, voltaria para ser uma professora de música, ou de artes performativas, que foi a filha da diretora e que de repente voltou, que é engraçado e tem um passado ligado aos morangos e até poder fazer ali uma ponta engraçada, acho que isso poderia fazer todo o sentido. Agora, voltar, como se nada fosse... A minha pergunta não era tanto isso, era mais do género. As temporadas 7 e 8 foram totalmente dedicadas às artes performativas. A temporada 1, não. A temporada 1 teve-te a ti como elemento mais musical. Sim. Gostavas de que a tua temporada também tivesse sido... Ah, sim. Gostava, gostava, gostava. Vendo depois a evolução que teve... Sinto-me uma privilegiada, mas ao mesmo tempo sinto pena de ter sido, entre aspas, a cobaia, não é? Que é mesmo assim? Sim, é verdade. A cobaia e ver, ok, isto dá certo, isto pode dar certo, isto... Ok, então vamos agora fazer isto, 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 isto... E eu sentir que o meu tempo passou e não estive incluída naquilo para o qual eu ajudei a comentar. E mais do que essas temporadas, eu até acho que podes ter sido interpretada um bocadinho como cobaia dos desertos. Ah, sem dúvida. Porque és a única componente musical que existe antes da temporada deles. Exatamente, sim. Todo o programa de comunicação, de marketing, de divulgação, aquilo que quisermos chamar, que foi feito contigo nas Fnacos Vortens desta vida, mas também a nível de criação de músicas, etc., foi altamente expandido, depois mais tarde com os desertos. Sim, sim, sim. Portanto, eu até te considero mais quase uma cobaia dos desertos. Pronto, vai também. Não sei se já tens pensado. Não sei se... Não, estamos a falar cobaia dos desertos no sentido do produto de borracha com açúcar mais musical. Exatamente, foi o produto que veio a seguir. Ok, olha, isto funciona. A Patrícia funcionou com a Patrícia. Exatamente. Ok, o que é que funciona lá fora internacionalmente? Uma boys band. Boys band. Ok, então se uma boys band funciona. Exatamente. Se a Patrícia funcionou... Exatamente. Enquanto personagem. É mais incentivo. É mais incentivo. Ok, vamos, sim, obviamente. Claro que sim, claro que sim. E assim, sem qualquer rancor, porque acho que isso é óbvio que tinha que ser esse sentido. Se eu não funcionasse, se calhar, já pensavam duas vezes. É fácil. Vale a pena arriscar? Não vale. Vamos arriscar, mas arriscar menor. Não vamos arriscar logo, tipo, assim, à grande. Mas pronto, ainda bem, ainda bem, porque de facto, dei aqui um bocado. Deste também o teu papel quase indireto, além de todas as moças que criaste para a música nacional, o teu papel quase indireto, pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Sim, 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 sim. É verdade, é verdade. Mas, e é engraçado, engraçado, porque às vezes não tem piada nenhuma, que muitas pessoas, mas é algo normal, também muitas pessoas acham que... Eu comecei nos morangos e depois... Ah, não, pois, ela não começou nada nos morangos, ela começou nos sangue extraídos. Como há muitas pessoas que acham que os desertos foram os primeiros a cantar nos morangos. E não foram, fui eu. Pronto, mas é... Temos que viver com isto, não é? Temos que viver com isto.